Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre as obras da BR-242 no Mato Grosso e a importância desta rodovia para o estado do Mato Grosso. DENIT entrega oito pontes na BR-242 em função de logística no Mato Grosso. Usuários podem trafegar pelo trecho para o cliente da rodovia federal sem mais utilizar desvios ou pontes de madeira. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, concluiu a construção em um conjunto de oito pontes ao longo da rodovia federal BR-242 no Mato Grosso. Nesta sexta-feira, dia 3 de julho, foi entregue a principal dela sobre o rio Ronuro, a 35 quilômetros do distrito de Santiago do Norte, no município de Paranatinga, Mato Grosso. Com 100 metros de extensão a ponte sobre o rio Ronuro já se encontra com tráfico de veículos liberado. A obra foi concluída após a equipe do TENIT realizarem a aplicação da capa asfáltica do encabeçamento da ponte e finalizarem a sinalização da estrutura. Com a conclusão do empreendimento, os usuários podem trafegar pelo trecho para a alimentação da BR-242 em Mato Grosso sem mais utilizar desvios ou pontes de madeira. As outras pontes estão localizadas sobre os rios Ferro, Desejado, Bonito, Vonden, Stenning, Água Limpa, Jaguaribe e Santiago. Os empreendimentos representam um significativo avanço logístico para o Mato Grosso, pois beneficiam diversos municípios com grande população agrícola, dentre eles Sorriso, Paranatinga, Querência, Nova Ubiratã e Gaúcha do Norte. Em 2020 foi finalizada a obra sobre o rio Ronuro. Em 2019 foram finalizadas as demais obras. Com a conclusão das obras, a previsão de incremento no fluxo de caminhões carregados de grãos que fazem o escoamento da safra pela BR-262 em Mato Grosso, uma importante rota estruturante para a região norte do Mato Grosso. Além da conclusão das oito pontes, o DENIT já movimentou 150 km da rodovia. O setor produtivo passará a transportar mais produtos pela BR-242 Mato Grosso, que faz ligação com a BR-163 Mato Grosso-Pará, com destino aos portos do chamado Arco Norte, de onde os grãos foram exportados para o mercado internacional. A rodovia formará, assim, um eixo estruturante que se interliga com a BR-163, que teve a pavimentação concluída até o porto de Militituba, no Pará, neste ano, e que vem recebendo obras de recuperação nos três prioritários na região. Passos seguintes. Para o próximo ano, o DENIT espera dar início à pavimentação da BR-242 Mato Grosso-Interligando, ao norte do Mato Grosso, a região Araguaia. Já existem contratos firmados para a pavimentação de 288 km, dividido em três segmentos. Entre os municípios de Santiago do Norte e Querença, outra sala deve atender a uma região produtora consolidada, com grande potencial de expansão. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar as notificações para receber as notificações e clicar por dentro de todas as obras que estão no andamento no Brasil. E até o próximo vídeo.